Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais itens que foram descobertos nos arquivos do jogo para PC após a atualização 1.3.0 que está trazendo consigo meio que o caminho, a estrada, a preparação para a nova DLC que vai chegar agora dia 12 de agosto, o Cerco de Paris. Nós já mostramos diversos itens, trajes, armas, um monte de coisa que foi descoberto nos arquivos. Se você não viu, dá uma espiada nos vídeos anteriores que estão um melhor que o outro, garanto, tá? Já peço para você que deixe o seu like matadeiro aqui, não custa nada, ajuda muito e faz com que o YouTube jogue o nosso vídeo lá para cima. Se você ainda não é um inscrito do canal, fica aqui o convite, chega mais, se inscreva hoje, ative o sininho para não perder nada e bora lá. Como vocês podem ver, eu dessa vez vou mostrar para vocês o conjunto do Paladino. Deixa eu sair daqui do modo foto. Olha aí. Esse conjunto, pessoal, ele vai estar disponível também na DLC. Toda vez eu vou falar, ira dos dois. No Cerco de Paris, beleza? E ele vai ser possível, né? Você encontrar em baús no mapa, tá bom? É um traje gratuito que vai estar disponível para procurar no mapa. Assim como o gratuito também é o traje do último vídeo que nós fizemos, né? Do ceifador, que é muito louco pra caramba. Algumas pessoas comentaram um pouco ali o traje do Paladino é recolor e tal, mas eu acho que não é não, viu, galera? Esse aqui tá bem legal. Tá bem legal, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, esse é o traje em si. Vamos lá dar uns 360 aqui. Muito bonito, né? Vamos dar uma olhada aqui nos atributos dele. Olha lá. Ataques corpo a corpo consome... É? Consumem? Eu acho que é consomem, né? Ou não? Bom. Ataques corpo a corpo vai consumir mais vigor e causa mais dano. Um bônus de 5% de consumo de vigor pra 50% de dano corpo a corpo, mano. Então, esse aqui é apelão também. É um traje bem apelão. Como é o traje que nós mostramos de loja... Qual que era o nome? Ah, da Jormungandr. Né? Do Jormungandr você... Tinha aí menos 25% de dano quando você tomava qualquer dano. É... Perdão, guys. Você tomava mais 25% de dano. É isso aí mesmo, se não me engano. Mas você causava no corpo a corpo 65%. Então, de loja, ele com certeza pra dano corpo a corpo é o mais apelão. E aqui no jogo, esse aqui eu acho que tá ganhando, hein, mano? 50 pontos de dano corpo a corpo é muita coisa. Legal. É... Fora isso, ele vai te dar um bônus de carga de adrenalina de ataques. Bloqueios de escudo consomem menos vigor. Legal também. É... O bônus, né, de carga de adrenalina é mais 70% menos 5% de consumo de vigor. Que tá falando ali dos escudos, né? Legal pra caramba. E um detalhe, tá vendo aqui, pessoal, ó, onde eu tô passando o cursor aqui, ó? As braçadeiras e o torso... Já anotem aí. As braçadeiras e o torso podem ser encontrados em Paris. As calças e o elmo em Melun. Eu acho que é isso. E o manto em Evrezin. Então, tá confirmado que é um traje do mapa pra você procurar, tá? Eu não mostrei no último vídeo, peço perdão pra vocês, mas aqui eu vou mostrar rapidão. No do Ceifador, eu não tinha lido isso aqui, ó. Mas daí um maninho comentou no vídeo. Pô, Calil, tava escrito lá. Foi mal então, ó. Todas as peças desse conjunto do Ceifador, quem não viu o vídeo, dá uma olhada que tem no canal. É... Podem ser compradas em missões rebeldes. O que seriam essas missões rebeldes? Eu acredito que missões rebeldes é o mesmo lance. A gente vai ter algum lugar, igual nós tínhamos na Irlanda. Nós vamos fazer essas tais missões rebeldes aí. E depois, em alguma loja específica, pra trocar por trajes. Não dá pra saber se é só esse. Pode ser que sejam mais. Igual nós compramos, acho que uns 4, 5 trajes lá na Irlanda, lembra? Deve ser a mesma coisa. Pegar uns suprimentos, alguns itens e ir lá e trocar. Show de bola. É... Vou mostrar pra vocês rapidinho cada uma das peças, tá? Eu fiz isso no último. Acho que vale a pena fazer aqui também, pra que vocês possam ver. Lembrando que eu tô fazendo o vídeo novamente, tá, pessoal? Do PC. Não tô fazendo do PS5. Então, assim como no último vídeo, é bem capaz que tenha algum lagzinho, alguma coisa. Vocês desconsiderem, tá? Que eu tô usando pra jogar e gravar o mesmo PC. Então, fica bem pesado. O jogo é bem pesado. Então, olha aí. Beleza. As manoplas. O elmo. O manto. O manto. E o torso, cara. Já mostrei pra vocês agora há pouco, né? Beleza. Vamos colocar aqui o... O manto, pra gente ver como fica, olha aí. Esse conjunto é aquele que a gente viu em praticamente todas as... Todos os teasers, né? Todos os trailers, né? Da... Do cerco de Paris. Oi. Tudo bem com você? Que susto, hein? Falou com o dog dog ali. Ó, tá aí. Bonito. Não achei zoado. É simples, mas bonito. E como não é... Como a gente... Se a gente olhar aqui, ó... Deixa eu voltar isso aqui. Se a gente olhar aqui, dá pra ver que não é a aparência final. Então, é possível nós melhorarmos ele pra mítico e, consequentemente, mudando a aparência. Vamos lá. Como sempre, meu jogo chovendo pra caramba. Ó os lagzinhos comendo. Sério, eu odeio gravar o vídeo do PC, galera. Só tô gravando porque esses itens... Esse item e do último, né? Do traje do safador. Não é levado no save pro... Pro Playstation 5 ainda. Só quando a DLC chegar, tá ligado? Então, vamos lá. O que você tem pra mim hoje? Ah, essa é muito boa. Essa é muito boa. Pronto. Agora você encara qualquer coisa. Ó. Nossa, muda muito. Ok. Tem que ter dourado, né? Senão... Não é Valhalla. Olha, bonito ficou, hein? Minhas peças são todas boas. Mas essa é excepcional. E por fim, o Elmo. Vai te servir bem, Igor. Tá aí, ó. Não posso te ajudar com mais nada? Não, não, valeu. Adeus. Ó, tá aí, cara. Olha como é que ele ficou. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto, né? Ó. É como eu falei, é um traje simples. Mas vai estar no mapa porque você não vai pegar, né? Olhar aqui, ó. Que eu acho que fica melhor. Aí. Aí. Agora sim, olha aí. É bem espalhafatoso, né? Mas é legal, cara. Gostei, 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 sim. Tirar o Elmo. É, provavelmente todo mundo vai usar assim, né? Com aquele cabelinho novo também, que eu não consegui puxar ainda nos arquivos, mas tem. E vamos dar uma olhada com a Eivor, como é que fica. Olha aí. Linda. Linda, 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 linda. Com o capacetinho. Tá aí, mano. Tá na mão. Tá na mão o conjunto do Paladino. E quero, obviamente, né, saber a sua opinião a respeito dele, tá? Deixa aqui nos comentários pra gente debater. Esse vídeo, ele foi patrocinado pelo ProPlay, o energético gamer. Tá precisando de um gás aí no seu jogo? Velho, dá uma olhada na descrição. Clica no link e adquira com o cupom GAMERLIL pra 20% de desconto, beleza? Não se esqueçam de seguir o LIL nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra sorteios exclusivos. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!